Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu hoje trago-vos aqui... Pera, mas que jogo é este? E porquê que estamos dentro de uma casa de banho? E bom pessoal, nós estamos aqui a jogar Boogeyman e para quem tinha acompanhado esta série vocês sabem que eu tinha ficado na noite 6... Não, aliás, eu passei a noite 6, eu já ia para a noite 7, que supostamente era tipo uma versão de Halloween ou assim... E basicamente o jogo atualizou, o que quer dizer que eu perdi o save, eu perdi os files, eu perdi tudo, vamos começar da noite 1, supostamente é isso. O jogo mudou aqui para uma versão que vocês podem andar na casa do Boogeyman, fora daquele quarto. O que é brutal, por isso eu não me importo de ter perdido as saves, nós começámos na casa de banho, o que não é nada assustador, nada, nada. Reparem que está tudo muito mais bonito, as luzes estão melhores, o jogo está a ficar muito bom, sério. Eu não estou a perceber o que é aquilo, está ali qualquer coisa na escada... Aparentemente está a chover lá fora, dá para ouvir as gotas de água, né? Eu posso apagar a luz aqui? Uh, eu posso apagar a luz? Ok, ok, temos aqui interações também. Ok, vamos lá ver se eu consigo abrir estas portas. Esta não abre, esta também não abre, meu Deus... Ai, está tudo escuro ali ao fundo, nananana, tem aqui estas escadas, eu não sei se eu devia descer já... I need to go to my room? Ok, eu preciso ir para o meu quarto, supostamente, mas eu não sei onde é que é o meu quarto, né? Eu preciso investigar a casa. There's a keypad lock on the door... Não, deixa-me ler, posso ler? Ah, ok, tem aqui qualquer coisa para meter um código e eu preciso deixar esse código para abrir esta porta, supostamente é isso. Old have to open doors. Ah, ok, isso eu já sabia. Vamos lá então à procura do código, supostamente é lá embaixo, né? Será que está dentro deste cesto? Não está. Oh, espera, eu não consigo descer porquê? I need to go to my room? What? Eu não consigo passar aqui da escada. Não sei porquê, mas o quarto deve ser cá em cima então. Esta está aberta? Ah, go to my room, press F to enter. Ah, é aqui, é aqui o quarto. Entrei? Não sei. Oh, night one! Ok, estamos no nosso quarto. Supostamente agora vamos jogar a noite 1, outra vez, né? Isto parece-me que está igual. Cala a boca! Não quero saber. Dentro do quarto eu acho que parece tudo igual, como estava antes. Eu acho que eles não mudaram aqui nada, a não ser a textura, se calhar. Esta é a noite 1, por isso vai ser muito fácil. Vamos lá ver se eu consigo passar isto rápido. Eu não tenho a certeza, mas acho que a cada noite que passa vocês têm acesso a mais partes da casa. O que é bastante interessante. Vamos lá ver se é assim mesmo que funciona. Ele nesta noite... Ai, caralho! Ai, a televisão! Espera, espera. Está tranquilo, está favorável. Sai da janela! Sai daqui! Pronto, já parou? Já chega? Pronto. Podes-te calar um bocado? Podes-te... Não quero saber... Não quero saber... Cala! Ela não se cala agora. Eu vou ficar atento à mesma porque eu não sei o que é que eles incluíram neste update. Eu não sei se tem algo novo aqui. Eu devido muito que na primeira noite tenha, né? Mas vamos lá. Que horas são? Ok, são 5 e 50. Estamos prestes... Ok, ficou de dia. Conseguimos passar esta noite, pessoal, e vamos lá ver o que é que há de novo. Ok, já aparece ali uma coisa em cima a dizer saving. Isso é novo, acho eu. Apareceu algo de novo, ok. Ok, nós temos aqui então ajudas na casa, né? Manter as luzes acesas vai tornar o quarto seguro. Aqui também diz que eu tenho que ter a certeza que eu não ouço nenhuma respiração quando estou a andar debaixo das ventilações, né? Sabem que o meu inglês está mesmo bom. Tenta encontrar items pela casa para te ajudar quando tu voltares para o quarto. Aparentemente também há cassetes escondidas pela casa e eu tenho que ias usar para ouvir quando chegar ao quarto. Mais uma vez, lembra-te de onde estão os interruptores da luz. A escuridão não é tua amiga. Blá, 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 blá. Não vais para a basement se não for mesmo necessário, né? É isso. O basement então vai ser o nosso último sítio para ir. Espera, o que é que ele disse aqui? Eu preciso de uma flashlight, é isso? Meu, o jogo está a melhorar bastante. Eu espero mesmo que eles continuem a fazer updates. Está brutal. Vejam as casas ali fora. Está tudo muito bem feito, por acaso. Está bem feito. Ah, só esta chuva é que não está bem feita. Não, 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 não. Vamos tentar abrir esta porta. Não era suposto eu bater à porta, Dark. É só abrires, não faças barulho com o Boogeyman. Anda aí, Dark. Por enquanto aqui estamos bem porque aqui há luz e o Boogeyman não anda em sítios... Ouviram isto? Ok, vamos embora, vamos embora. Não abre nada, porquê? Espera lá. Ah, já percebi, eu tenho que manter o dedo no F. É isso, é a tecla F. Abre lá. Ah, ele estava aqui. Como assim? Ai, ai, ai. Estou a ouvir a respiração lá em cima, meu. Ok, a casa de banho ainda dá? Ai, caralho. Está tudo escuro ali. Eu não vou entrar ali. Está tudo escuro. Ah, não, mas espera. Pode estar ali, flashlight, Dark. Tens que ver. Tens que ver. Ai, caralho, o Boogeyman está ali. Ai, filha, o Boogeyman está ali. Foge para a luz, Dark. Foge para... Fica na luz. Fica na luz. O Boogeyman está na casa de banho. Vamos aproveitar então para ir até lá abaixo. Anda, corre, Dark. Sai das escadas. Nas escadas está escuro. Neste quarto foi onde o Boogeyman me apanhou. Por isso vamos ter muita calma aqui. Ai, caralho. Ai. Não, ele faz muito barulho ali, meu. Eu já não vou entrar ali. Não, 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 não. Vamos lá para outra porta. Aqui, o que é que existe? O que é que há aqui dentro? Acende a luz rápido. Boa. Isto é a sala de jantar, supostamente. Opa, está tudo escuro ali. Não é muito seguro andar aqui dentro. I can't go outside. Ok. Esta porta dá acesso ao jardim. Ou às traseiras. Ou alguma coisa assim do género. Ai, está a ficar escuro aqui. Não, eu tenho medo de entrar aqui. Acende a luz, acende a luz. Ok, ok, ok. Flashlight. Oh, flashlight está aqui. Flashlight está aqui. Apanhei flashlight e agora... Onde é que eu ligo a flashlight? Não sei. Eu posso levar uma faca? Sempre me sentia mais seguro aqui. Pelo menos as luzes... Ah, cadê? Escuta, escuta. Pessoal, pessoal. Vocês já ouviram isto ali? Ah, foi a cadeira que caiu. Ele mandou uma cadeira abaixo. Como assim? Ele entrou aqui dentro? Ok, aqui há luz. Aqui há luz. Está tranquilo. Está favorável. Abre esta porta. Abre esta porta. E bom, pessoal. Vamos chegar por aqui com este vídeo. Como sempre, eu vou contar com a vossa ajuda. Digam aí nos comentários o que é que eu tenho que fazer. Como é que eu posso jogar. Como é que eu evito o Boogeyman. E é isso. Conta com o vosso like. Favorito. Fiquem bem. Até a próxima.